Legendas por TIAGO ANDERSON EXPERIENCIA Requisito, controle master. Legendas por TIAGO ANDERSON Eu sou a Bubla, sou do Seat. Aqui deveria ter sido a abertura do congresso, mas esse é o ano 2020. E por isso, o time de medicina tem que... Tudo começou muito bem, quase muito bem. Mas na Austrália, queimou. O ano foi muito bom, começou muito molhado, um pouco frio, mas... Um assassino muito desimportante, que o nome eu esqueci agora, matou uma pessoa. Veio em março, e saiu a informação que esse vírus não era nenhum boato. E ele não está tão longe assim que não vai nos atacar, mas... Em pouco tempo, esse vírus com certeza chegou até aqui... E a easterheck foi cancelada. E aí... Chegou em maio. Foi horrível. As polícias nos Estados Unidos começaram a atirar em pessoas. E aí as demonstrações... Mais tarde, o clima... Uma dança climática... E uma tragédia. Nós nos acostumamos com o vírus. O número de... As vendas para calças de moletom, de jogging aumentou. Um par de... Muitas pessoas ainda estão trabalhando no limite. E a polícia... Bom, aqui tem o chocolate Merci. Algumas pessoas com certeza... Merecem a nossa gratidão. O que muitas pessoas ainda não levam a sério... Ainda é de alguma forma compreensível. Eu posso confessar para vocês que... Nós estamos felizes que... As últimas descobertas científicas têm sido mais eficientes do que a política. Qual é a parte disso? Eu deixo. Ao mesmo tempo... Um número de... Um grande número de... Pessoas... Não acreditam ainda... Nas descobertas científicas... Estão muito céticas... E... E... Em Augusto... Em Beirute também tivemos em outubro... Esse caso da... De uma explosão... Que teve numa... No... No... No qual... É... 100 mil pessoas morreram... E muitas delas ficaram feridas também... É... 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 Bom... Em todo caso... Nós ainda continuamos fazendo... Com esperanças... Com muitas expectativas... É... Temíamos... Temíamos que... O Congresso fosse cancelado... Mas estávamos de alguma forma... Bastante céticos... Vou mostrar pra vocês... Um vídeo... De um dos nossos anjos... Que trabalha... No time de... Primeira linha... Eu só fico em casa... Faço... Corredes de infecção... E vou vir para casa... Isso é... Uma lei de infecção para infecção... Eu não consigo mais... Eu consigo mais sorrir para um paciente... Segurar a mão dele... Quando ele está se sentindo ruim... Não é possível mais fazer nada disso... Então... Assim... Assim que está sendo a realidade... No meio de setembro... Lá fora... Mas mesmo assim... Nós esperamos... Na cidade de Ismir... Teve um terremoto... Com... Uma... Reação catastrófica... Na Alemanha... As escolas estão sendo fechadas... Por causa dessas escolas... Das crianças... Que estão sendo... Infectadas... Então... Acontece uma coisa... Que só em 2020... Poderia ter acontecido... A BR... Abril... Eu acho que isso... Tem muitas coisas... Para a cedida sobre esse ano... Nos Estados Unidos... Aconteceram muitas coisas também... O Trump perdeu... E esses americanos... Se recusam a acreditar... E nós... Continuamos aqui... Com as preparações... Para o Congresso... E... Nada está sendo fácil... Nessa preparação... Como que o... O vírus... Alemão... Está sendo... Tratado agora... No meio de novembro... Falamos sobre isso... Ei... Legal que você se... Comunicou com a gente... Você sabe... Duas semanas atrás... No começo de novembro... Comecei a trabalhar... Na estação intensiva... Não está legal... A situação... Engraçado... Porque... Toda manhã... Eu... Estava passando... Pela... Pela... Fonte... Toda vez... Que eu chego... Na estação... Extensiva... Tem muitas pessoas... Lá... Deitadas... E... Morrendo... Não está sendo possível... Fazer visitas... No momento... E... Todo dia... Tem muitas pessoas... Lá... Visitando seus familiares... Para se despedir... Então... Quando eu... Quando eu... Quando eu saio... Para fazer compras... Quando eu me olho ao redor... Muitas pessoas... Sem máscaras... Não no meu... No meu... No meu círculo de amizades... Mas... Outras pessoas... Então... Tem muitas coisas... Que... Não estão corretas... Nós estamos agora... Na estação intensiva... Fazendo o nosso melhor... Mas... Se continuar assim... No novembro... Não conseguiremos mais fazer isso... Mas... Estou feliz... Por todos aqueles... Que... 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 Que estão... Se mantendo... Na linha... E usando a máscara... E... É isso... Então... Como vocês podem ver... É... Como vocês podem ver... Está sendo difícil... É... Está sendo difícil... Até agora... Mas... Ainda não está... Até o final... 2020... Nesse ano... A Finlândia... Até... Conseguiu fazer... Um... 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 Foram meses difíceis, estamos tentando fazer um programa alternativo, depois desse tempo difícil, para mim foi um tempo muito difícil, com certeza, mesmo que os meus patrões, patroas são pessoas boas, mesmo assim, eu fico feliz em saber que todo mundo está à saúde e que todo mundo ficou em casa no tempo do Natal, e eu espero que nos próximos dias vocês não se sobrecarreguem, não bebam muito e não cheguem no pronto-socorro. Eu desejo a vocês todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tchau. Eu sinto muito que eu preciso informar a vocês que nós não podemos mais nos encontrar em Leipzig. O próximo Chaos Computer Club infelizmente não vai acontecer em Leipzig. Nós estamos aqui em Standby, aguardando, aguardem por nós até a próxima vez. Nós somos caos. Nós somos hackers. E se essa versão da realidade em 2020 não pode acontecer, então ela precisa ser gehackt. Portanto, nós trabalhamos. Durante os preparativos do Congresso, nós nos perguntamos. Todos os dias recebemos em nossas casas muitas publicações e números sobre o Sars-CoV-2. que nós precisamos nos despedir do Congresso físico. Sinto muito. Bom, essa é a situação do nosso trabalho, infelizmente não podemos nos encontrar. Então, hoje nós nos perguntamos como seria no caso de um evento de massas quando ninguém está presente. É possível se encontrar sem se encontrar? Dentre as várias respostas que nós obtemos, uma delas foi se alguém sabe lidar com interação com máquinas. Então, vamos fazer essa interação homem-máquina. mesmo se com o Linus nós tivéssemos tido a ideia de que ele nos ouviu bem. Encontrar. Encontro. Ha, ha, ha. Encontro. 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 Encontrar sem se encontrar. Encontrar sem se encontrar na internet. guest. Hum... Um... Parece muito interessante. Não estou com muita certeza, mas olhando bem, eu vejo ali a internet, exatamente a internet onde todo mundo, onde nós compreendemos bem, sabemos como funciona, mas espera um momento. Vamos pegar o computador, colocar cabos, ligar tudo, tudo funciona, brilha, pisca, então podemos começar. Carregando. Como vocês veem, nós preparamos algumas coisas, trabalhamos muito... Bom, espera aí, eu não estou me sentindo bem, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ah, melhor. Bom, como vocês viram, assim, deveria ser assim, entre meio nós tivemos alguns problemas, mas muitos de vocês, nós sabemos que muitos de vocês querem participar desse evento e naturalmente estamos muito alegres e agora tudo pode acontecer. Agora vocês perceberam, eu sou, como falei, eu sou a pessoa que foi escolhida para... para dar o pontapé inicial. Bom, então eu vou entrar aqui nos times, nos times, o time entra. Como vocês estão? Bom, nós já podemos começar, estamos prontos. Beleza, então eu espero que vocês tenham um bom trabalho. Obrigado. A infraestrutura está funcionando. Vou perguntar aqui no VOC Team. Olá, bom dia, aqui é a prance do VOC. Neste ano nós expandimos bastante, no Martin fala que no RBS-T teria bastante espaço, mas nós já estamos prontos e preparados para essa experiência remota e estamos muito felizes que isso está acontecendo. Bom, se o VOC já está bem, vamos ver a sessão, a direção de gravação. Olá, estamos fazendo a ligação, a conexão com o CREO Studio, podemos iniciar. Beleza, já está funcionando, ótimo. Como será que você está com a tradução? C3Linko. Olá, tudo te lindo. Barreira linguística, revira, far, barreira, dois, bochen. Obrigada. Olha, os nossos tradutores realmente já estão mais que preparados. Foi bastante criativo, muito obrigado. Se a nossa tradução está funcionando. E como que estão as legendas? Ups. Ah, naturalmente nós já estamos mais que preparados. Eu vejo que também as legendas estão funcionando maravilhosamente. Agora ainda falta a Heralde. Não, não é. Heralde, diz aí pra gente como que está funcionando, como que estão as coisas. H steps. Electron. Deputado. Com formulario. Oi, olá. Hello. Halo. Mesa. Oi. Ja, há. Nós heraldas estão soweit fechados. Tocas escritas, microfone fechado, câmera fechada. Até mais tarde. Onde está minha roupa? Ok, nós esperamos, ela ainda encontrava. E, depois de tudo isso com os talks, vamos ver como está o time da comunicação. O POC. Olá, nas últimas semanas nós trabalhamos demais. E agora eu vou perguntar, e aí, Gabi, como está a situação? O que é com você, Dani? O DECT está funcionando bem. E o ZIP, René? O ZIP funciona também, está funcionando ok. E o ST, como é que está? Bom, tivemos burnout o tempo todo, como vocês podem ver, tudo está funcionando maravilhosamente. Podemos começar. E aí, Thomas, como é que está? Bom, daqui de casa, se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar para esse número. E break, o ST3, o mundo ST3 já está rolando, as aplicações já estão online, diz a Maria. E o GSM, como é que está? O GSM está funcionando também maravilhosamente, já pode funcionar. E o Terry, o time do MCS. Bom, o que eu vou dizer da minha parte? Tudo te lindo, tudo jóia, tudo já está super bem produzido, vai ser super bacana, do caralho. Então, já está tudo sendo bem aqui, está tudo ótimo, já estamos preparados e manda ver. Joana, como é que está o labirinto? Olha, já estamos aqui. Já está super pronto, já está tudo pronto. Como é que está o Dashboard Civilian? O Dashboard está pronto, está online, está funcionando. E o Fax, como é que está isso online? Olha, está ótimo, está funcionando aqui, ótimo, perfeito, já foi testado. E a feature de... Ok, então está funcionando, está funcionando. Beleza, então vamos começar. O Party Operation Center. David, vamos voltar para o Blubber. Obrigado, Sasha, obrigado ao time do POC. Fax. Hum... Na verdade, eu não imaginei que numa conferência remota por telefone... O que você disse? Verdade? Sério? Hum... Ah, peraí, acho que eu preciso reencaminhar. Ah... Bom... Agora aqui... Dois anjos... Estavam aqui agora com... Ah... Com uma... Um tubo de drenagem que acabaram de nos... De nos entregar esse cartão postal. E... Ah... O nosso correio móvel também está funcionando bem. Bom... Espero que... O meu vizinho, ele... Os meus vizinhos, eles não fiquem incomodados com esse tipo de visita. Bom... Vamos continuar, então... Algumas coisas já estão resolvidas. Coféinada e preparada para o turno do turno. Ok, sim. Eu acho que isso significa que ela está bem preparada. E porque é um evento muito importante no meio de uma paneirinha, vamos perguntar para o time amarelo. É... Estou chegando, estou chegando. Então... Então, eu acho que está sendo um pouco estressante, mas... Eu acho que a gente está preparado, sim, já. Nós estamos agora com o desinfetante. Nós estamos... Com o nosso... Com alguns medicamentos aqui. Então... Então aqui dá para que os nossos dados possam sair daqui totalmente limpos. Vamos dar um tratamento aqui. Muito obrigado, Critias. Nós estamos desinfetando a nossa HD. C3-1, está faltando até agora. C3-1, está faltando até agora. Ah, ok. C3-1. Ah, ok. Eu estou vendo. Olá. Sinais, tudo bom? Então... Então... Sim... Os preparativos técnicos já estão preparados. Nós tivemos com as assemblies um pouco os problemas fixos. Já está consertado tudo. O problema com o Art Overflow está consertado. Agora está tendo lugar para todo mundo. Ah, super. Tivemos mais de 200 assemblies e agora tivemos que fazer um upgrade. Mas agora podemos continuar. E na minha lista está escrito o Wellness Team. o nosso time de Webinar está preparado e nós podemos começar com certeza também. Está tudo online. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Eu tenho aqui... O céu está... Lembranças do Pedro. Tchau, tchau. Bom dia. Láfia Mas... Quatro mil e seiscentos anjos estão preparados para... Láfia Láfia Pra você houver Que o que vai ser? Eu acho que o problema... como as células dele estão tendo problema. Com os anjos está parecendo que está tudo preparado também. Nós temos agora o último time da lista, que é o time design. Olá, olá. Queridos interessados nas espécies intergalácticas, nós estamos muito felizes que vocês estão aqui. Os motores agora estão ligados, os streamers estão carregados. Podemos começar? Vem com a gente. Nós desejamos a vocês uma boa viagem. E não esqueçam, seja excelentes uns com os outros. Ah, que bom. O grupo design, sempre fofos. Pronto, agora completamos a nossa lista. Estamos preparados totalmente. Vamos começar. Reload. Preparados para entrar no mundo. Está funcionando tudo. Um último auto-check aqui. Eu dormi seis horas só, comi pouco, tomei banho. Acho que eu posso começar agora, mas... Então, diretor, está funcionando tudo? Não, muito bem. Acho que a gente ainda não está totalmente preparado. Tem muitas coisas que ainda precisam fazer. Algumas coisas para fazer ainda. Mas os maiores problemas já consertamos. Sim, mas é a primeira vez que nós estamos fazendo. Então... Por isso o nome é Caos, mas acho que a gente não está preparado. Mas se você diz que... Não, acho que a gente não vai conseguir... A gente não vai ter problemas com a internet. Não se preocupe. Talvez podemos dizer assim, sim, mas... Enfim. Pelo menos não é Bluetooth, né? Ah, foda-se. Vamos começar. Siga o coelho branco. Siga o coelho branco. Siga o coelho branco. Siga o coelho branco.